Oi, minhas vidas! Eu tô achando que nem a palma. Eu não sabia, eu só dei a mim. Cada trapaceira. Gente, a gente tá aqui na moção de Natal. E todos aqui, inclusive, ó. E Natal. Tá, mas enfim. A gente veio aqui pra contar a amizade da nossa história. Amizade na vida, né? A história da nossa amizade. Que a Clara não lembra, tá? Por isso que ela me chamou. Não, eu lembro, mais ou menos. Vai ter a briga nesse vídeo, gente, porque a Vanessa, ela lembra de um pouco mais do que eu. Não é que eu não lembro, eu inverto as coisas. E outra coisa. Eu entendo que você tem uma memória ruim, mas cara, minha memória também é ruim. Só que isso eu lembro. Não, mas a minha memória é ruim. Mas enfim, eu gosto de trazer a Vanessa pra cá só eu e ela, porque eu posso falar que ela me abandona muito. E aí vocês ficam perguntando, né? Ai, que mentira. Gente, eu vou dizer assim, eu sou uma menina muito, muito assim, apegada. E a Vanessa, ela também é, só que ela é apegada com muitas pessoas, entendeu? Ela tem muitas amizades. Não, é que eu grudo em um, depois eu grudo em outro, eu grudo em outro. Isso, 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 isso. Eu fico boladinha, porque nas peças a gente sai, aí a Clara fala, você me deixou. É óbvio, velho. Eu tenho que te beijar na boca com essa gente. Agora já, já tem alguém, tipo, pra ela. Não, sim. Sabe o que acontece? Tipo assim, a gente tá em festa. Beleza, ah, não sei o que, não sei o que. Aí ela faz assim, olha pra lá. Ai, quando eu volto. Quando eu volto, eu fico exatamente assim. Tá. Mais um ponto do vídeo. O ponto do vídeo. Vamos explicar pra vocês como a gente se conheceu, e porque que a gente tem, porque vocês sempre assimilam a gente sempre. Onde foi que a gente fez? Lá no hotel de São Paulo. É. Vocês assimilam sempre a gente, mas é porque a gente realmente, acho que é uma das únicas coisas assim que vocês assimilam, porque às vezes vocês assimilam, sei lá, o chocolate com um limão, assim, do nada. Quê? Eu e a Vanessa, assim, a gente é muito amiga. E se vocês aceitaram, a gente é muito amiga. Só que a gente não se fala, gente. Eu e a Vanessa é péssimo pro WhatsApp. Eu e a Vanessa estamos em lugares diferentes toda hora. Sabe o que eu acho engraçado? Antigamente a Clara era muito pior que eu no WhatsApp. Hoje em dia eu sou muito pior que eu. É, e ela fica falando, ah, eu sei que você vai responder o hotel. Antigamente era culpa. Ela era muito pior do que eu. Gente. Assim, do começo, começo, começo. Tá? A Vanessa me seguiu, entendeu? E eu fiquei. Vanessa, ó. Deixa eu seguir ela. Porque a Vanessa, gente, a Vanessa era muito, muito mais além, assim. Sim. Na época eu era. É. Era mais além porque, por exemplo, eu tinha sei lá. Eu não lembro se você me seguiu. Eu te segui muito no comecinho. Tipo, quando você tava na... Ou foi quando você ainda tava na casa. Tipo, a casa tava acabando. A mansão. Logo depois eu segui. Ah, então. Eu sei que no PayPal eu já tava te seguindo. Ah, então eu acho que foi, tipo assim, no começo da mansão. Aí, beleza. Aí a gente se conheceu. Ah, gente, na verdade... O que que aconteceu? O Lulu, gente. O Lulu da Vanessa. Ué. Esquisito isso. Aí a Vanessa me seguiu, eu segui ela de volta. Falei, meu Deus do céu, Vanessa. Seguiu. Ah. Não, mas é porque, sei lá, eu tinha um milhão na mansão. E aí você tinha dois membros. Ah. Acho que não, era um pouco ou só mais. Três. Um, dois, três. Tá, a Vanessa tinha três. Tá. A Vanessa tinha três e tal. Era por aí. E aí, tá, beleza. Aí depois, ela me marcou em um vídeo dela. Que era... Falando que queria me conhecer. Era aquela assim, é... Que ela puxava assim. É, era uma de dupla. É. Assim, uma coisa assim. Aí ela fez a dança e falou assim, Ah, é... Tinha muito a gravar com a cara. Eu queria... Porque assim, gente... Ah, tá esquisita. Gente... Aí tá. Tá. Tá, beleza. Aí a Vanessa me chamou na DM do Insta e falou assim, Ah, eu queria falar com você, conversar com você sobre um negócio, total. Me chama lá no WhatsApp e me liga, que eu preciso conversar com você. Aí eu falei assim, tá bom. Era uma coisa de empresa. Entendeu? Foi uma coisa de empresa. Ela queria falar. Entendi. E aí eu fui e falei assim, tá bom. Porque, gente, a Vanessa, essa aqui foi uma das maiores pessoas que me fizeram já passar por uma pequena. Entendeu? Porque ela sente de novo. Tô velhinha. Ai, eu sempre sei que o povo não vai se arrepender, então. É verdade. Aí ela me ligou, me explicou tudo. Falou todas as coisas. Eu perguntei as coisas que chegaram até a mim, da empresa também. Aí eu lembro que eu perguntei. Porque, gente, vou dar um negócio pra vocês. Que eu já tinha ficado com o Lucas. Jamais. Nossa, não. Não tem como. E aí ela falou assim, as meninas estão super de voz. Só não tocam no namorado. Só não tocam no boy delas. Lembra? Foi. Mas eu sou tranquila. Só não mexe com o ex de ninguém. Entendeu? Inclusive, a Vanessa, gente. Se você for amiga da Vanessa, você já falou com a Vanessa, você vai mexer com os delas? Não, tipo, eu não... Então, menina, se prepara. Aí ela falou isso. Aí eu fiquei pensando assim, eu perguntei. E o Lucas? Ela falou assim, também. Perguntei. Porque na época, né, ele ficava com a... Vocês sabem. Com a Ingrid. E eu falei, ah, não mexe com o boy das meninas que vai dar tudo certo. Porque realmente... Aí eu falei assim... Aí eu falei assim, tá bom. Porque, gente, né... Eu sou igual a Vanessa. Eu ataca também. Igual a ela. A gente se ataca. A gente se ataca. Aí, beleza. Aí a Vanessa falou que tá vindo pra São Paulo. Não foi? Foi. Aí eu acabei decidindo que ia pra São Paulo porque eu conheci o túnel. E aí a gente... E aí eu passei uma semana junto com o túnel porque eu tinha família de Fortaleza. Tipo, eu nem tinha marcado de ver ele nessa viagem. Foi do nada. A gente marcou. Saiu. Passou a semana. Aí a gente passou a semana ficando. Aí depois a gente pensou assim... Bora pra São Paulo? Porque eu tinha conhecido todos os amigos dele. Aí eu falei... Agora você veio pra São Paulo conhecer os meus e a gente junta todo mundo. E a Vanessa topa tudo, gente. Ela topa tudo. O que você falar pra ela, ela vai topar. Qualquer viagem. Qualquer viagem. Aí como eu já era doida pra conhecer ela, eu falei... Vamos chamar a Clara, vamos chamar o Dantas, o Luca, todo mundo que dança, que faz TikTok, que faz... Pra ele gravar junto. Aí ele falou... Bora, porque eu sou amigo deles e a gente chama. E aí lá a gente junta todo mundo. Aí eu falei... Perfeito. Perfeição. Meu hotel deu muito errado. Eu cheguei em São Paulo jurando que eu podia ir pro hotel. Aí os caras falaram... Não, porque não sei o quê. De quarto não sei o quê. Aí eu fui direto pro que os meninos estavam. Sim. E aí como eu já tava lá e o hotel que eu ia ficar antes era meia hora do deles, eu falei... Não vou ficar meia hora longe da galera. Aí eu falei... Vou pegar ela no mesmo hotel. Quarto, é. Aí pegou um hotel no mesmo quarto, ficou eu e ela no quarto, o Dantas e o Luca e o Tuna em outro. Gente, uma confusão. Assim que eu cheguei... Cheguei a conhecer a Vanessa e falei... Oi, tudo bom? Não sei o quê. E você chegou... Na verdade, você chegou de madrugada. Eu cheguei de madrugada e o Lucas foi me buscar. A gente tinha marcado de te buscar e atrasou. Uhum. A gente atrasou a culpa do Tuna. Porque eu liguei pra Vanessa e tal, tal, tal. Aí eu cheguei e tal. Aí a Vanessa me respondia. Aí eu mandei mensagem pro Lucas. Oh. E falei... Pelo amor de Deus, vem me buscar. Eu tava com 1%. Essa... Cara, eu queria muito falar filha da p***. E vai ficar assim. Bota o p***. Tá brava? E aí tá. Aí beleza. Aí eu cheguei no hotel, tal, tal, tal. Falei que a Vanessa e o Lucas foi embora. Porque ele só me realmente foi buscar na rodoviária. Depois me levou lá no hotel. Aí a gente ficou só conversando. Ela pegou dança. Nossa, eu lembro a... Aquela. A da cabeça. Aquela assim... Que tem um... Que faz um reverse na cabeça. 1, 2, 3... Vem carrega tudo de... Aí eu lembro que assim que eu cheguei, a Vanessa tava preocupadíssima. Que ela tava de estar escutando um bof gritando com a mulher, lembra? Aí foi. Tava aparecendo com... Tava macabando, esculachando com a mulher. Esculachando com a mulher. No quarto. E aí... Eu falei, vamos chamar a polícia. A Vanessa já ficou preocupada. Ela ligou pra... Ligou até aparecer pro hotel. Pro hotel, tal, tal, tal. O hotel falou que ia resolver. Ligou de novo e falou que ele ia parar de gritar. O que eu achei um absurdo. Não fez nada. Só pediu pra parar de falar. Foi. Aí a gente passou uns dias lá. E a Vanessa... Infelizmente, gente. Nossa, eu tô com o clima de São Paulo. É. E eu fiquei muito doente. Eu acho que eu já tava um pouco doente quando eu fui. Só que acabou saindo do clima, não sei o quê. Fiquei muito doente. Acho que eu já tava... É. Eu já tava, tipo, mal. Sabe? De respiração e tal. Cheguei em São Paulo. Clima horrível. É. Aí, beleza. Aí, nesse tempo que a Vanessa foi dormir lá, ela passou mal lá mesmo. Nossa, eu passei... Foi a noite que eu passei muito, muito mal. Na verdade, nem consegui dormir direito. Aí, tô com medo. É. Foi umas três horas, assim, de sono. E eu acordei de madrugada muito, muito mal, muito mal. Não consegui respirar. Aí, eu virei pro Tuna, porque o Luca tava no décimo último sono. Tuna, não. Tuna acordou no susto também. Aí, eu virei pra ele e falei, não consigo respirar. Aí, ele pegou em São Paulo e foi pro hospital. Aí, a gente ficou lá no hospital e descobriu que era pneumonia. Gente, olha isso. Que perigo. Foi, né? E ela pegou uma bactéria, não foi? Foi. Foi. A Vanessa é cheia... Cheia das coisas. Cheia das coisas. É muita coisa. Cheia dos problemas. Aí, tá. Aí, depois ela foi pra casa. E aí, eu fiquei no Lucas, que eu já contei essa história pra vocês. Quando deu tudo errado com a Vanessa, eu fui pra casa do Lucas. E ela... E a gente ia ficar mais uns dois dias lá, né? Acho que dois, três. Sim. Que a viagem era de uma semana, só pra gente não conseguir ficar quatro dias. Exato. Aí, eu lembro que eu fui pro Lucas. E aí, a história do Lucas, vocês já sabem, né? E aí, depois a gente se encontrou lá no Rezende. Foi. A Rezende chamou eu, você... A Júlia, o Dando e o Lucas. E eu lembro que, tipo assim, essa ida de São Paulo, a gente gravou, mas a gente gravou mais grupinho. A ida do Rezende, eles já começaram a ligar mais a gente. Foi. Aí, ferrou tudo quando eu fui pra casa da casa, né? Foi. A gente... É, o povo começou... A gente viu que o povo gostava muito de ver a gente. Porque daquela vez, eles nem gravam tanto assim. Isso. A ideia dessa, a gente gravou muito YouTube, muito Story, muito TikTok, muito tudo. E a gente viu o quanto dava bom. Até, tipo, o Dandas e a Júlia, com a gente, deu muito certo. Tipo, o grupo, sabe? É. Aí, o pessoal gostou muito. Aí, depois, a gente teve a ideia de fazer uma casa... É, e foi, tipo assim, foi muito bizarro. Porque a gente... Eu assinei com a Tchau, inclusive, no Rezende. É, a gente comemorou. E a gente tava numa casa de gravação. Era trabalho. E eu e o Lucas tava assim... É fina. É fina. 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 Fica com a gente. Aí, eu assinei. E aí, depois, aí passou, tipo assim... Uns dias, a gente saiu do Rezende e tal, tal, tal. E aí, passou uns dias. Aí, a nossa empresária me ligou e falou assim... Que eu já tinha dado a ideia. É. Que proposta. Ela falou assim... Eu quero que você vá pra casa da Vanessa. Você consegue? Aí, eu... Aí, eu... Aí, eu... Tá bom. Aceito, sim. Quando, ela? Ah... Era, tipo, sexta. Segunda. Aí, eu falei assim... Foi exatamente isso, gente. Foi isso que aconteceu. Era quinta ou sexta. Eu tinha que ir pra casa da Vanessa segunda-feira. E aí, eu falei assim... Tá bom. Aí, a gente resolveu nossas metas. Que a gente tinha que resolver. Com empresário, tal, tal, tal. E aí, como ela me chamou... O Lucas, ele tinha algum compromisso também. Ele teve que cancelar o compromisso e tal, tal, tal. E aí, eu falei assim... Quando eu falei com a Amanda... Não, vamos trazer a Clara. Eu também pensei... Pô, mas é fogo também, né? Separar ela do Lucas. Porque eu não ia gostar. Porque eu também sempre fui uma pessoa de namorar muito. É. Aí, eu falei... Eu me senti muito mais confortável se o meu namorado... Ou alguém que eu gosto viesse comigo, entendeu? E aí, eu falei pra ela... A gente pode chamar o Lucas. Ela falou... Vamos deixar só vocês, tipo, uma semana. Só vocês duas. É. Aí, vocês, tipo... Ficam mais próximas. Engajam junto. E depois leva ele. E você engaja todo mundo junto. E é isso. E a gente pode levar até um fotógrafo. Que é o Pedro. Que o Pedro tá comigo desde a Summer House. Antes da moção de Natal. Aí, pronto. A gente juntou todo mundo assim. Gente, aí foi uma das melhores épocas. Foi. Aí, eu acho que até quando a gente foi embora... A gente se desanimou um pouquinho. Todo mundo. Com o YouTube, com certeza. Porque a gente começou gravando junto. É, a gente tinha todo mundo pra gravar. Tipo, a gente começou com isso. Não foi, tipo, assim... Começou em casa, foi lá, se divertiu e voltou pra rotina. Não, porque não tinha rotina. A gente não sabia como era a rotina do YouTube. Aí, depois a gente não sabia mais o que gravar. Porque, tipo, a gente... É. Nosso dia a dia normal, a maioria das vezes era a mesma coisa. É. Mas o meu é Recife. Hoje em São Paulo não é. Hoje em São Paulo eu tenho uma rotina muito louca e tal. Mas em Recife eu não fazia nada. Aqui agora eu vou voltar tudo, né? Porque a gente ainda tem mais pessoas pra gravar. Muita gente pra gravar aqui. Mas é, gente. Eu queria deixar claro que eu amo muito essa menina. De verdade. Vocês duvidam muito, gente, da gente. Toda vez que a gente para de postar alguma coisa uma com a outra. Ah, vai ter nada. Ou que a gente não pode dar parabéns uma pra outra. E a gente fez clipe agora juntos. Sim, vocês já viram. Não, vai estar aí já já. Eu tô muito ansiosa pra ver. Não, na verdade, quando tu postar esse vídeo já vai ter saído. Já? Não acredito. Ah, não. Sabe amanhã? Dia sim. Gente, eu tô muito ansiosa pra ver. Mas eu realmente amo muito. Não precisa duvidar da amizade, gente, não, gente. A gente é só muito out, assim. Mas pessoalmente, a gente dá certo. A gente já sabe muita mensagem, né? Tipo, você briga... É, a gente não. E, gente, também no shopping. Cara, é porque vocês... É, no shopping. No shopping. Qualquer lugar. Mas é porque as pessoas têm que... Entender que a gente não tem uma vida muito louca. É muito pesada. É muito difícil a gente se encontrar. Quase que a gente queira muito. Vamos falar. É muito difícil, gente. A gente brigou com a Beca. A gente brigou com a Caio. A gente brigou com a Fifi. Não é isso. É porque a gente não consegue. Cada um tá indo atrás do seu, sabe? E foi o que eu falei pra vocês. A Vanessa gosta de conhecer pessoas, gente. Uma hora ela vai estar colada com um. Uma hora ela vai estar colada com o outro. Mas... Mas não. Mas não. Mas não. Mas não. A vida tem dessas. Ela não quer dizer que ela vai esquecer as pessoas que ela já foi colada um dia, entendeu? Então, além de ser um... Sempre conheça a Vanessa. Foi aqui, gente. A gente contou a história da nossa entrada. Falou. Ai, que fofo, gente. Mas enfim, gente. Mas enfim. Comenta muito aqui embaixo. Curte muito. Vai lá no canal da Vanessa. Se inscreve. Se inscreve. Se inscreve. Se inscreve. Compartilha com os amigos. Comenta. E vai lá no canal da Vanessa. Eu gosto. E é isso, gente. Beijo. Beijo, beijo, beijo.